Fala aí pessoal, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal, cara, e hoje, cara, vamos dar continuidade aí na série de Pokémon Dark Workshop, cara, no último episódio a gente enfrentou o ginásio do tipo folha e do tipo água, cara, foi bem legal aí, cara, e agora a gente vai tá enfrentando o ginásio do tipo dragão, cara, vamos já tá indo lá pra próxima cidade já, vamos tá aqui usando um super... super não, maxi-repel agora, porque agora eu tô com o maxi-repel porque o pai tá rico, cara, e vamos tá enfrentando o ginásio do tipo dragão, cara, hoje que é bastante interessante, né, cara, que não é na toda hora que tem um ginásio do tipo dragão, né, então a gente vamos tá vendo aí como vai tá nesse ginásio, não vai ver não, porque eu já vi já, né, eu já fiz as coisas que tinha que fazer aqui, aqui você vai tá encontrando um líder, aí você vai ter que ir lá na casa dele, que é a casa dele aqui, e você vai tá enfrentando ele pra tá liberando o ginásio, vamos tá aqui curando aqui, né, primeiro aqui os Pokémon, irmão, pra ter certeza, né, que vai tá tudo certo aí, e qual é a novidade no time, olha só a novidade no time aí, cara, do nada um Rayquaza, cara, eu achei esse Rayquaza assim do nada, sérião, cara, eu não usei cheat nem nada, eu abri o PC e do nada o Rayquaza apareceu, e por cima ainda tem um cara lá em cima, lá que ensina ele, o golpe dele que faz ele mega evoluir, mas eu não consigo mega evoluir aqui ainda, não sei o porquê, né, mas me explica aí se vocês sabem aí como evoluir ele, beleza? Agora vamos fazer um puzzle aqui, cara, que é bastante difícil, e de novo eu esqueci de ligar o som aqui, deixa eu ligar aqui, ó, vê se o som tá bom ou tá muito alto, acho que tá muito alto aqui, acho que um pouquinho, não, não, deixa assim, eu acho que vai ficar legal, Esse puzzle aqui é um pouquinho chato aqui, você vai fazer assim, ó, pra marcar isso daqui é bastante chato, entendeu? Eu demorei bastante pra memorizar, então ainda eu não sei muito corretamente não, entendeu? Então vocês estão vendo aí, ó, vocês vão fazendo aí também, beleza? Aqui o último ainda eu não memorizei muito bem não, vocês vão vendo aí, ó, aí certinho, certinho, caraca, É, tô falando que eu não memorizei, mas eu passei sim, fascina, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui com os golpes aqui que eu quero aqui É, tá bonitinho, tá bonitinho, tá forte, hein, tá forte esse time, vamos ver, tá no Leviathan, este é o sétimo desafio de ginásio de região de safe food, beleza, cara, sem enrolar, sem enrolar Olha, o que que você vai fazer aí com esse dragalxi? Vai me atacar? Se não me atacar, eu dou dragão dance, hein? Já mandei o papo, ih, deu mó, olha o dragão dance de novo, vai dar Toxic Spies, meu Deus, Toxic Spies de novo Então aqui a gente não vai perdoar, né, cara? Vamos já sair dando já aqui, ó, já usando Dynamex já, e aqui dificilmente ele vai tancar Foi mais um dragão, dragão, eu acho que é Drapapol, né? Caramba, o nome do pokémon é bem estranho Deu extremo speed aí, conseguiu tirar uma vida minha, Rai quase fazendo a festa aí É, dificilmente ele vai conseguir me parar aqui, cara Vamos mudar um, um dragão riz Mas que que foi isso, cara? Do nada tô com um som altão aqui Ah, só quando for, só, só quando eu vou gravar, do nada, desse tipo de coisa Do nada tô com uma buzina aqui, deve ter um carro aqui na rua aqui, vai entender Tá vendo? Ele usou Dynamex aqui Nossa senhora, tirou muita vida, tá maluco Matou? Não matou, que isso, cara? É, Rai quase, mano, tem que respeitar, é lendário Devo admitir que você é especial Não, cara, você que é fraco mesmo, cara, que time bosta que você usou, cara Só porque é dragão você acha que é só colocar eles e acabou que os caras vão levar, mano? Pelo amor de Deus, cara Deve ir montar um time melhor aí, cara Pô, tá se achando só porque tem dragão aí Pô, pelo amor de Deus, muito fácil de nada Pô, só um pokémon de, de, de Icer, eu já derrotaria ele, ele faz assim, ali Ah, na realidade, meu, meu Iviria ia fazer uma grande, uma grande, um grande estrago ali em cima dele, né, cara? Provavelmente Vamos vir aqui, deixa eu ver É, aqui Agora a gente vai ter que enfrentar o, 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 lá o, qual é mesmo o, lá o dono da seita, lá, né, cara? É o dono, lá, da seita Aqui, aqui vai ter bastante coisa, aqui, aqui vai ter um centro pokémon aqui pra você Centro pokémon não, vai ter enfermeiro de óleo E aqui vai ter bastante íntegro Um íntegro que eu recomendo pra você é um Kustabel Kustabel é um íntegro muito bom E dá pra fazer muitas estratégias legais com ele Por exemplo, aqui com meus pokémon aqui que eu faço essa estratégia Por exemplo, Kustabel, como você tá com 20% de vida sobrando Você ganha prioridade no seu ataque, mas isso é só um túnel, beleza? Então eu tenho aqui a habilidade Turner Que faz eu sobrar com 1 de vida quando eu tiver com vida cheia Assim eu vou conseguir ainda atacar mais uma vez, beleza? Por exemplo, tem um pokémon de fogo aqui E ataca o meu ataque tipo, tipo o Asp Defensa ali Esse pokémon aqui, ele não vai tancar, beleza? Um ataque do tipo fogo no Asp Defensa Então ele vai sobrar com 1 de vida Então eu vou atacar duas vezes Porque no último ataque eu vou ganhar prioridade Então essa é uma tática muito boa, entendeu? Tem pokémon, tem tática que o Zotuza com pokémon aí Que eu esqueci o nome dele Mas que tem X-Prosum, tá ligado? Então você faz essa tática que é muito, muito forte mesmo, tá ligado? Tu sobra com 1 de vida ali E dá um X-Prosum com prioridade ali O cara não espera essa tática, tá ligado? Aí você, além de levar o pokémon dele ainda Você ainda sai muito na prioridade, né? Agora a gente vai estar vindo aqui Estar enfrentando o líder da seita Eu ainda vou mostrar essa tática aí do X-Prosum, tá ligado? É uma tática que eu gosto muito E eu já usei muito no pokémon Shondal, tá ligado? Aqui, esse cara aqui, como você derrota ele Ele vai estar falando um código pra vocês Que é Condemnatus Aí vocês vão estar usando aqui, ó Esse código Aqui você vai usar o código Que aqui vai abrir a porta, beleza? Ah, porque a porta tá aberta Por que será, gente? Tentam adivinhar por que a porta já tá aberta, né? Porque o pai aqui, ele Ele quis se preparar aqui pra sacanear essa parte aqui, né? Só pra isso mesmo Eu vou ver se tá tudo certinho Aqui, vamos colocar aqui o ataque elétrico aqui Que eu acho que é bastante importante Só tiver este não preciso aqui Vamos estar usando aqui uma Belly aqui, né? Qual foi o Belly que eu coloquei? Eu quero botar o Citrus Belly aqui Que vai ser muito importante aqui Pra tá arrivando um pokémon Pronto, aqui, já tá formado Eu preciso só desses pokémons aqui Citrus Belly, Choice Belly, beleza Só preciso só deles aqui, só Vou morar O Rayquaza e o meu Brastosa, ele não vai nem participar, tá ligado? Ele nem precisa participar aqui dessa luta aqui Porque meus quatro guerreiros ali Meus quatro guerreiros dos ordíacos ali Vai lidar aqui com o Isaac aqui Beleza? Não chora não, Isaac Só isso que eu falo Não chore Porque pode vir com o lendário Pode vir com tudo aí Que o bagulho vai ficar doido pra você agora Zouza em guarda aí Beleza Mandar com a nofiofa aqui Ilusão aí Zoroark aí de Jushu Um genjutsu desse nível não funciona em mim, né? Ele vai tentar se bufar Vamos impedir com o Taut aqui Aí ele vai me atacar Vamos com o Strix aqui E aí olha só a vida que ele vai tirar de mim É, cara É isso daí, cara É vida alonga ao rei, né, cara? Aí eu recupero uma vida Pô Olha só que coisa linda, meus amigos Olha que coisa linda Olha que coisa linda, meu amigo Cadê o lendário? Sumiu? Né? É, vamos vir aqui com o oirismo Eu sou mais rápido, cara Tu vai fazer o quê? Tomar um Ice Punch E é isso daí, cara Toma um kit Nós tomamos kit, cara Aí ele veio com o Zangard dele Vamos abrir a Storce aqui Pra impedir, né, cara? Que ele consiga nos derrotar E agora vamos vir com a Valangue aqui, né? Aí vai fazer o quê? A Valangue aqui com o Joyce Bendy E não tanca, cara Caraca, ele tancou, mano Que doideira Ah! Só que não, parceiro É muito tanque a Valugue, cara A Valangue é muito tanque, tá? Achando mesmo que ele iria tancar Ele iria suportar Lógico que não, né, cara? Hum! Quem eu uso aqui, né? Quem eu use? Vamos usar aqui o Raikwaza Aqui pro Raikwaza perder aqui, né? Tchau, Raikwaza Primeiro, o Raikwaza não vai tancar Que ainda mais que eu... Não, não Ele não usou, cara O... Ah! Porque ele tá com o Joyce Eu acho que ele tá com o Joyce Bendy Por isso que ele ficou preso ali Ah, aqui é GG Valeu aí, Mega Kang Não vai tancar aí Opa! Ele tá com o primeiro, né? Mas e aí? A gente usa? Vamos usar aqui o Mega Nazone Porque o meu... Meu isso consegue derrotar Com o Kanoffi Off Vamos pelo menos usar aqui Um Zenmove nele aqui Pra finalizar bonito Tirou nada ali no Mega Zone Ali, cara Cara, é um Mega Zorte Aí, cara Isso daí E aí, Isaac? Qual é a sua desculpa? Caramba, você usou Raikwaza Para me derrotar Seu trapaceiro Que Raikwaza Que o quê, parceiro? Usei estratégia Peguei os Pokémon certo, cara Do que você fizer Vai ser o suficiente Para me parar Eu já te parei, cara Já sei Eu já te parei já, cara Pô, mano Tu foi humilhado Tu foi humilhado, parceiro Não dá, entendeu? Isso daí, cara Mais uma humilhação aí Para o nosso querido Isaac aí, né? Que tá em todo Todo vapor aí, né, cara? Vamos Tá aqui, ó Fazendo parar o terremoto E agora a gente vai vir aqui já Agora que a gente já Já fez tudo Que a gente tinha que fazer ali A gente vai vir aqui Pra tá pegando Um dos zentos mais importantes também Aí um dos zentos que aí Que eu tava mais esperando A gente conseguir E a gente vai tá pegando aqui agora Que é o quê? Que é o Rock Smash Que não é o Rock Smash É o Crash Mace A gente vai tá pegando aí essa Eu esqueci o nome dessa arma aí, né? Que é meio Que é uma bola de ferro, né? Mas agora a gente consegue Quebrar pedras, cara E é muito bom Crazy Mace Aí eu esqueci o nome Disso daí, cara Me fala aí o nome Dessa arma aí, beleza? Isso daí, cara Finalizamos aqui Mais um episódio aqui, cara Foi lindo isso daqui Foi Derrotou num ginásio Né? Do tipo dragão E derrotou um Isaac aí Com um Zanguarde A level 100 aí Só usando a estratégia aí, cara E me explica se vocês sabem Qual é esse bug aí Do Rayquaza aí Eu não sei se isso é bug Ou se é programado Mas eu ganho um Rayquaza Tudo bufado aqui Que é bom Eu vou aproveitar ele Lógico, né? Porque se tem um bug Eu vou aproveitar do bug, né? Me deixa aí se vocês sabem Por que eu ganho um Rayquaza Do nada aí no PC, beleza? E me fala o que vocês acharam Desse episódio aí, cara Beleza? E me fala o time de vocês aí no Pokémon Dark e Walkship Beleza? Até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí